Você vai ver agora que uma doença rara foi descoberta em um bebê ainda na barriga da mãe. A criança nasceu com metade do coração e precisou passar por uma cirurgia de altíssimo risco. Agora o Vicente já está em casa com a mamãe e a gente vai contar a história dele pra gente, que é um verdadeiro, pra você né, que é um verdadeiro milagre. A Patrícia Piazza traz a história. Depois de quase três meses em uma UTI, Vicente só quer saber do colo quentinho da mãe. O Cassulinha, da Fabiane, nasceu com uma doença rara, a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, que é o mau funcionamento do lado esquerdo do coração. O diagnóstico veio na vigésima semana da gestação e foi um grande susto. Eu não sabia o que era. Quando eu descobri o que era, fiquei mais assustada ainda, porque é muito grave, né, o dele é... ele precisa da cirurgia e tinha que fazer cirurgia. A primeira suspeita veio com a ultrassom morfológica. Depois, um ecocardiograma confirmou o diagnóstico. A família de Caldas Novas se mudou temporariamente pra Goiânia, porque assim que Vicente nascesse, uma cirurgia deveria ser feita o quanto antes. E ele nasceu muito pequeno. Ele nasceu com 2,80 kg. Então, ele era muito magrinho. A gravidez inteira ele foi assim. Então, por isso que a gente tentava fazer o máximo, pra levar a gravidez o máximo, que a gente conseguisse, que era pra ele crescer, ele ter condições de passar por essa cirurgia, porque a gente sabia que era uma cirurgia de grande risco. A cirurgia do Vicente foi feita aqui no Hospital de Urgências Otávio Laje, o UGOL. E segundo, a cardiologista pediátrica que participou da operação, o diagnóstico precoce, quando o bebê ainda estava na barriga da mãe, foi fundamental para o sucesso da cirurgia. Quando o Vicente chegou aqui com apenas dois dias de vida, toda a equipe médica já estava preparada para recebê-lo. Estava completamente pronta com toda, porque a equipe é grande, né? Nós temos profissionais da área da cirurgia, na área da hemodinâmica, da cardiopediatria, dos intensivistas, estão todos preparados para receber essa criança. Apenas três a cada dez mil nascidos vivos têm a síndrome do coração esquerdo hipoplásico e pouquíssimos sobrevivem aos primeiros dias de vida. Vicente foi o primeiro recém-nascido de Goiás a sobreviver à cirurgia híbrida realizada em bebês com a doença. O Vicente foi levado para o centro cirúrgico, onde tem todo o equipamento da hemodinâmica. Foi feita, então, a cirurgia de peitinho aberto. A gente abriu o peito para fazer um pedaço dessa cirurgia. E o restante do procedimento foi feito através dos catéteres, que é a hemodinâmica e a especialidade deles, né? Que colocou um estente, então, num canal arterial, que é o que mantém o fluxo do lado direito para o resto do corpo, que deveria ir só para o pulmão, agora vai, então, para o corpo todo. São equipes diferentes, de especialidades diferentes que formam o mesmo time. Exatamente. São equipes de especialidades diferentes que formam o mesmo time. E aí, esse é o resultado, é o sucesso, depende disso, dessa equipe conjunta. Depois do Vicente, outros dois bebês passaram pela mesma cirurgia no UGOL, com resultados positivos. Eles seguem internados, mas bem. Uma já está estubadinha no colo da mãe, o outro está em processo de tirar já o tubinho da garganta, né, do ventilador. Também está indo muito bem, nós estamos muito felizes. A vida de quem nasce com o coração hipoplásico é marcada por desafios. Outras cirurgias ainda terão que ser realizadas ao longo dos anos. E para quem carrega um pequeno milagre nas mãos, o sentimento é de gratidão e de muita esperança. Ele vai crescer lindo e forte e ainda vai dar muito trabalho. Vai correr muito, vou correr muito atrás dele ainda. Se Deus quiser. Se Deus quiser, você já é um herói, tão pequenininho, já passou por uma cirurgia, tão complicada, mas bem sucedida, graças a Deus. E que Deus abençoe essa família, essa criança e principalmente a equipe médica, né, a ciência, né, que consegue fazer um procedimento desse com a criança ainda na barriga da mãe. Que bacana a gente ver a evolução da ciência. Que Deus abençoe a todos vocês e a gente com certeza vai ouvir falar muito ainda desse menino saudável e mostrando a que veio aqui nesse mundo. Que Deus abençoe a todos vocês e a gente com certeza vai ouvir falar muito do mundo.